Você já se questionou sobre a intricada dança entre seus pensamentos e o vasto cosmos? Muitas vezes, parece que nossas palavras e desejos desaparecem no desconhecido, deixando-nos em dúvida se o universo realmente ouve. Nesta exploração, aprofundaremos os mistérios da comunicação com o universo e descobriremos cinco maneiras profundas de se envolver nesse diálogo cósmico. 1. Domando o poder da energia No cerne de nossa conversa cósmica está a conexão profunda entre nossos pensamentos e a resposta do universo. Essa conexão tem suas raízes nas leis da vibração e da atração. Compreender que nossos pensamentos emitem sinais energéticos poderosos nos permite moldar conscientemente nossa paisagem vibracional. Ao abraçar a positividade por meio de práticas como atenção plena e gratidão, alinhamos nossa frequência com o universo, convidando experiências que refletem nossos estados elevados. 2. A arte da oração A oração, frequentemente percebida como um ato religioso, transcende fronteiras e serve como uma ferramenta universal de comunicação. Cada palavra direcionada ao cosmos é, em si, uma oração, refletindo nossos desejos e pensamentos mais profundos. Esta sessão explora a simplicidade e o poder da oração, enfatizando a importância da comunicação consistente e sincera com o universo. Integrar a meditação a essa prática abre portas para insights profundos, guiando-nos em nossa jornada de autodescoberta. 3. A palavra escrita Cartas para o Universo Transformar pensamentos em formas tangíveis O ato de escrever cartas para o universo é um ritual poderoso de definir intenções e se conectar com uma força superior. Além do simples ato de escrever, essa prática envolve se alinhar vibracionalmente com os desejos expressos. Por meio de um diário consistente e questionamentos, aprofundamos nossa conexão com o universo, aprendendo a entender seus ritmos e respostas ao longo do tempo. 4. Visualização Pintando seus desejos na realidade A visualização emerge como uma ferramenta poderosa para alinhar energia com metas e desejos. Indo além do devaneio, essa prática envolve criar imagens mentais vívidas de resultados desejados, envolvendo emoções, sentidos e sistemas de crenças. Ao nos emergirmos na experiência durante a visualização, enviamos sinais poderosos ao universo, alinhando nossa energia com aspirações e pavimentando o caminho para sua realização. 5. Afirmações Sementes da Transformação As afirmações atuam como sementes plantadas no subconsciente, reformulando nossa narrativa interna e alinhando nossa energia com aspirações. Esta sessão explora o poder transformador de declarações positivas, enfatizando seu papel na reprogramação de padrões de pensamento e na comunicação de intenções ao universo. Ao afirmarmos consistentemente nossas metas, mostramos comprometimento e dedicação, atraindo as energias de apoio do universo para manifestar nossas aspirações. Nesta jornada cósmica de autodescoberta e manifestação, exploramos cinco maneiras profundas de nos comunicarmos com o universo. Desde compreender a conexão energética entre pensamentos e realidade até a simplicidade da oração, o ritual da escrita, a arte da visualização e a natureza transformadora das afirmações, cada abordagem oferece uma maneira única de desbloquear a conexão cósmica. À medida que navegamos nessa grande conversa com o universo, que possamos encontrar nossa voz única e testemunhar a magia e o mistério da existência se desdobrando em nossas vidas. Gratidão. Namastê.